Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje estamos aqui com vocês, cara Cara, vocês não sabem o que eu passei, mano Eu fiz a parte 1 completa do Pesadelo Game Se vocês quiserem, eu até printo e mando pra qualquer um que pedir aí Mano, mas eu juro, eu fiz a parte 1, só que só saiu o áudio, incrível Só saiu o áudio não, saiu o áudio, mas também saiu o jogo Só que ficou tudo limpo, muito lagado Então, cara, eu tomei vários sustos, a parte 2 eu nunca joguei É mentira! E vamos lá então Eu vou guiar o teclado aqui e o Junior vai guiar Você nem conhece nem a presentera, o Junior é meu primo, gente Eu vou guiar aqui pelo teclado e ele pelo mouse Calma, calma, calma Pesquerda, pesquerda nela Ai, não tô a filha aí Tá com medo, cara? Segue? Não, lógico que tô com medo Sai da biblioteca, tomar a escola, eu acho Calma, vira pra trás, né? Tem que ver se tem alguma coisa Vira pra frente agora Da estação, ela foi pra escola, o bagulho é louco, meu Aí vai deixar o link, vira pra direita É, quem quiser assistir aí, entra no canal do Zangado Quem quiser assistir a primeira parte Completinho a primeira parte, ela não só que também faz Não, não vai de novo não Só logo, vai de novo O CZ no projetor Tem mais CZ não, vira pra trás agora Nossa, mano, tu mostra todo o camelote Saída, o bagulho é pequenininho, não tem escada, nada? É, eu lembro que tinha escada no vídeo do Alan Zocker É escada? No vídeo do Alan Zocker Nem lembro o vídeo do Alan Zocker Nem lembro o vídeo do Alan Zocker Nem lembro o vídeo do Alan Zocker Ele só viu a parte 1 Aí, opa, o chão Por enquanto tá de boa, só que ele... Poxa Só que ele não é nem chorando A gaveta dá pra abrir? A lixeira dá pra abrir também, não? Calma, vamos ver o vídeo Calma, vamos ver o vídeo Olha pra cima de Deus Não fica olhando pra... Tá parecendo o sinal da minha escola Tá parecendo o sinal da minha escola Que eu me abri Aí, abre aí Com o jogo de terror não agindo pra caralho Mano, tá dando nervoso Meu Deus Olha assim, olha aqui Olha, não tem nada Aqui, a gente vira pra trás Vira ali, cara Pra direita Calma, vamos por etapa Esquerda, esquerda, cara Esquerda, esquerda Calma, cara Calma não, mano Dá pra abrir no meu armário não Dá pra abrir no meu armário não? Não, você não tá vendo Esquerda Esquerda, esquerda Esquerda Para de... Aquele bagulho que a gente pegou na cozinha Deixa ver se dá pra botar A gente pegou na cozinha não Pegamos bagulho roxo Então Não é nada Aquilo ali é de certo A saída aqui Ó, o bagulho Tem que olhar pra ali Eu não tenho que abrir, eu não sei que você vê Olha aqui, agora Aqui ó, não é nada Cara, ele deve tá perdidaço, tá ligado? Ah, tem escada Já ia falar, tá muito fácil só pra um bagulho Olha um de cada vez Esquerda 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 Calma, galera Direita Calma, cara Tu chegou muito perto da parede, cara Tá cego? Nada Nada Opa, tem um negócio ali, não sei Preto, preto Tem uma folha ali, ó Tem uma folha ali Tem uma folha ali Tem uma folha ali Tem uma folha ali Hummm Olha ali atrás, olha ali atrás Gira Pro chão Aqui ó Pro chão Aqui ó, gira Bom, mexe com ele não, cara Aqui ó, no chão Calma, vou olhar Ah, eu ralo Abaixa O bando ali Ah O cara vai lá e Escreve isso no banheiro Calma, cara Não olha pra aí, cara Não olha pra frente, cara Olha Olha aquelas portas ali que a gente não foi ainda Essas folhas eu posso pegar, não? Vou salvar a sala Isso aqui é importante Hummm Ajudou muito a gente no banheiro Cara, eu não tô dando um susto, sinceramente Me apego o bagulho Fuzilho Fuzilho? Fuzilho? Não entendi a piada Fuzilho? Não entendi a piada Olha, cara Olha aqui, pra não tentar abrir, cara Volna pra matar não, hein, ó Aqui ó O talented Bonhawk Sóbiro não, sóbiro não Tem que ver a porta Eu, tava andando a County Olha aqui, cara Olha aqui esse nowomowack bom rock quer pra abrir não? nenhum, nenhum essa porta aqui caramba, ta trocada esse armário nem tenta mais acho que essa vai ta aberta agora se essa tiver aberta o Junior é gay o que você tem contra os gays ah, você que falou não falei nada eu não falei que era preconceito qual o problema é que você é gay? nenhuma, só melega que ela é gay porque tu ficou feliz quando tava aberta então calma ai cara por que ta subindo? ele é olhando tem uma ultima porta ali ta aberta tem que subir agora a gente vai começar tudo assusta acho que é agora pra caramba não parCo não aparecendo na escola pública bitch ali são paulos aqui não é, não é, olha cara tá Fly Eu vou virar um armário Não vai precisar virar um armário Cara, o bicho tá onde cara? O maluco tá com medo de nós Ih, mas vamos andar mais Que isso, que isso, que isso Opa Eu vi aquele bagulho pra esquerda hein Olha pra esquerda, olha pra esquerda Caraca, mano, onde é mais? Olha a porta, a situação da porta Eu não vou achar a chave, mano Tá tudo trancado? Espero que não tem que achar a chave pra isso tudo Olha pro teto também Acho que tem que achar o CD, eu não pedi o CD lá em baixo Ah, mas será? Acho que ele não vai tomar susto agora não Mas tem que achar porcaria de CD lá pra gravar assim, não é? Não é? Acho que é isso, cara Ah, fusível Tem que botar fusível Sabia Agora tem que botar fusível lá de baixo, cara Vai de um maluco não Tem que botar um fusível lá de baixo, você falou que tem que botar a senha, pô É, cara, tem que pensar Tem que pensar Tem que pensar É mesmo, a gente pegou o... O... A gente pegou o... Laranja Tem que usar a cabeça, às vezes é bom Hummm, granola Olha aqui, calma Nesse escada que eu tô olhando pra hoje, cara Tá doidão? Calma aí, é pra botar um fusível ali? Não Não Tem que achar mais fusível, tá? É aqui que a menina jogou um copo igual, né? Tem igual barulhão de vidro Céu lá É o que? É lixo, é lixo, cara Olha, vão descer a escada, cara Chilo Ali, ó Descer a escada Não, 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 não Calma aí, não, não Calma aí, não, não Cara, vamos ver aquele negócio de DVD lá Não, tem que botar um fusível no lugar, cara Tem um bagulhinho pra botar que você fala Ali, ali, ó Cê imagina, tentou Não tentamos não, aquele bairro A gente só tinha um roxo A gente achou o laranja depois Esse é o amarelo, acho Mira no bagulho, mira no bagulho Ali, viu? Nem tem, cara Esse é o amarelo Tá, mas lá em cima a gente botou um bagulho desse Tem que achar o bagulho amarelo A gente foi em três andares A gente foi em três andares A gente foi em três andares e não achamos nada Estranho, porque a gente deve ter vasculhado direto o bagulho Já tem dez minutos de vídeo Mas só brincar Será que não tem que achar nada aqui, não? Olha pra direita Vamos olhar cada detalhe O problema é ter que fazer uma missão nesse vídeo aí Porque tá muito bom Que ninguém me tomou susto Cara Não quero moar o que, cara Olha pra frente Olha pra frente Não, cara É, vai pra lá, cara Olha pra frente Olha pra frente O projetor Olha pro projetor Tá, tô olhando E aí? Tá, vai pra lá, né, cara A gente acabou de ir lá, cara Olha pra frente 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 Eu acho que tem Vai, cara Calma a boca Calma a boca, cara Tá assustando o dele não Não vou não Vai, vai De repente Opa 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 Mas que não Opa Olha pra frente Será que tem algum armário que a gente não tentou abrir e estava ali dentro? Tinha um milhão de.. Opa Galhete vadinha Nada Aqui esquerda Tão vasculhando tudo de novo, mano Só jogando um jogo dele Vai ter que acessar Olha aí Ah, gás A gente vai morrer queimado aí Olha cada detalhe Cara, esse é doente, cara Olha pra frente, cara Pô, não tem como imaginar o que tu quer fazer Nenhum Cada um tá fazendo alguma coisa, cara Ai, olha pra trás de caramba aqui O que é? Tem que comer, pô Ah, uai Cachorros quentes ali Cachorros quentes Calientes Olha ele, fusível Fusível, cara Fusível Dei uma Dei uma Da ré Da ré É brabo Da ré É brabo É brabo não É, nós não achamos chaves, nós não achamos nada, mano Dezendo Não, 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 não Eu quero ganhar o público que tava escrito logo no bandolino Dois E ai, e essa amassade o que é? O que é isso? Hgs Hgs É abrir Abrir? Abrir o que, mané? É abrir Mas abrir o que? Só abrir, filho É, mas abrir o bandolino sim É, trancada Pois é que tem uma porta aqui, cara? Direito e no outro sanitário Olha daqui pro sanitário pra ver se dá pra ver alguma coisa Dá pra ver alguma coisa aqui e depois vai É, dá descarga aí com a prece agulha Não é nada não Mas eu acho que é papo assim Tem que falar três vezes alguma coisa no espelho Vira pra direita que tem mais um banheiro aí Já é lá que sei, mano Não sei Tem mais um ali na esquerda então Aqui nós não entrou? Aqui nós não entrou? Aqui nós não entrou? Não cara, a gente entrou aqui não, tá maluco Aqui nós não entrou, eu tô falando Tá maluqueado Não, daí tem tudo esse cheiro aqui Ó, tem Semicuenta porra aí Ah não me diga, ketchup, o cara que ia fazer cachorro Olha pro espelho Ó, a gente é invisível Nosso nome é Alex, eu acho Eu lembro disso Olha a chave Cadeado já? Ó, fecharam a porta mesmo A chave da sala de aula A gente vai ter que entrar em todas aquelas Mano, a gente... Ó, a mesma marca ali O que a gente tem que fazer em 10 minutos? A gente fez tudo, depois a gente fez tudo O que a gente vai fazer em isso? A gente vai ter que cortar isso Vai cacete! Meu Deus do céu Meu Deus do céu Nessa sala chegou aqui Mas eu fico em parar aqui Ei! Olha pra baixo mesmo 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 Deixa eu den pra baixo også O que você que é?